Nesse domingo começa a primeira etapa do torneio 1º de maio, também conhecido como Torneio do Trabalhador. As inscrições já foram encerradas e a tabela com os jogos já está disponível. 64 equipes de futebol amador da cidade estarão participando e três campos da região irão sediar os jogos. No campo do Parigô, no campo do Terrão e no campo do quilômetro 10. Foram 64 equipes inscritas para participar esse ano e a expectativa é muito grande para essa participação. Nós estamos esperando com toda a nossa equipe aqui da Secretaria de Esportes, todos esses atletas amadores. E nessa segunda-feira nós tivemos o congresso do 1º de maio para então definir algumas coisas. Temos as tabelas já disponíveis para as equipes que quiserem vir até aqui à Secretaria de Esportes. Em caso de mau tempo, o torneio será transferido. E vai acontecer a primeira eliminatória agora dia 9. Salvo se estiver chovendo muito, nós iremos transferir para o dia 23 do 4. Então já fica o aviso aí a todas as equipes participantes. Sobre as premiações, né? O que esses times amadores vão ser premiados? Sim, então o 1º, 2º, 3º e 4º lugares vão ganhar troféu e medalha. Alguns patrocinadores também irão contribuir com os atletas. Talvez uma bola ou um uniforme para as equipes vencedoras. Toda a população está convidada a prestigiar esse evento esportivo. Nesse edital é possível acompanhar as equipes que irão jogar e quais os locais dos jogos.